Manual de Segurança A Beta Alarme tem dicas para você. Em casa, ao mudar-se para um novo lar, instale um sistema de monitoramento eletrônico. No ônibus, mantenha bolsa, pacotes ou sacolas na frente do seu corpo. Na rua, evite abrir a carteira ou bolsa na frente de estranhos. No comércio, instale equipamentos de segurança eletrônica em todos os ambientes. Beta Alarme Segurança Eletrônica Beta Alarme Segurança